Música Foi aprovado em primeira e segunda discussão dois projetos de lei na trigésima primeira sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal de Cubatão o de número 91 que estima receita e fixa despesa para o exercício de 2022 este aprovado com emendas e o plano plurianual como explica o presidente da Casa de Leis o vereador Ricardo Oliveira Queixão Graças a Deus tivemos aqui uma sessão tranquila conseguimos aprovar o orçamento que é justamente para o prefeito conseguir trabalhar na cidade de Cubatão não só em questão de coleta de lixo mas várias coisas ele vai ter o orçamento agora para ele poder trabalhar e aqui os vereadores trabalhar com tranquilidade temos amanhã também a sessão ordinária que temos normalmente não tem nada de projeto daquilo que as pessoas falam que é contra o servidor, tudo mentira tem projeto na casa que vai sim ver algumas coisas referentes ao servidor mas será discutido mas tudo isso só no que vem agora presidente essa sessão de hoje vereadores a favor vereadores contra cada um dando a sua opinião e o vereador Rodrigo foi muito feliz quando ele falou que aqui se pratica democracia e tem que ser assim mesmo, não é? com certeza absoluta em qualquer lugar é dentro da nossa casa seja na rua seja na política democracia em primeiro lugar porque cada um tem sua opinião sua sugestão e o que acontece? todo mundo tem que aceitar porque nem todo mundo é igual né? sim agora amanhã o senhor falou da sessão ordinária amanhã mesmo horário às 16 horas é a última desse ano depois fôlego para o ano que vem não é? isso a gente está vendo se vamos ter alguma extraordinária mas na realidade por enquanto só a ordinária e depois teremos também a audiência pública de saúde que será na quarta-feira sim essa audiência pública já está confirmada isso, está confirmada com certeza quarta-feira às 10 horas com certeza absoluta até para que a população acompanhe o trabalho dos senhores um o o o o o Legenda por Sônia Ruberti